A CIDADE NO BRASIL 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 Isto além de termos responsabilidade, é bonito. É bonito. É bonito. E nós fazemos este caminho por aqui abaixo. Para não ir por ali pela estrada. Eu desde sempre gostei, porque a minha família foi toda de carro. Pai, avós, pais, pai, tios, cunhada. O meu pai já foi ferroviário. Eu... Pronto, meu marido emigrou em 99 e ele levava-me, íamos motrizada com a menina no meio de nós. De mim e dele, motrizada. Pois, no tempo das azeitonas que limpavam as oliveiras, eu ia roubar a lenha... Às fazendas, para fazer uma fogueira para marcançar a minha e a minha filha. É verdade. Por isso é que talvez fosse isso que me fizesse apostar desta perfeição. A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA Sempre houve guardas de passagem de nível no feminino, porque as mulheres, tradicionalmente, eram menos bem pagas, ganhavam menos. E, portanto, saía mais barato aos caminhos de ferro ter mulheres para abrir e fechar as cancelas do que ter homens. Portanto, isso é uma profissão quase exclusivamente feminina. Até que tínhamos aqui um chefe que, numa altura, até disse assim, bom dia, minhas senhoras. Eu digo assim, minhas senhoras, não. E disse assim, ah, desculpe. Porquê? Porque quase sempre é só guardas que existem. Nos anos 60, elas eram 1646. Agora são 99. E em poucos anos vou acabar. Oh, meu Deus. Acho que vou fazer 39. Há 39 anos. Que tenho duas casas. Aqui é a cozinha. As senhoras ficam, passam aqui os dias, como é que é a rotina aqui, Ana Maria? A rotina aqui é assim. No pé às seis e meia da manhã, vamos lá para dentro. Ao meio-dia vimos fazer o tocho, a marmita, almoçámos, arrumamos a cozinha, vamos para outra vez. Dia sem dia não, não é? Eu já estou aqui desde, já vim terça-feira à noite. Devo vir hoje a casa. A gente, eu só dormo em casa quatro noites. Ou três noites. Não é nada. Não dá. Eu moro em Famalicão. Eu, para ir a casa, estou meia hora em casa. Não compensa andar cinco ou seis horas de comboio para estar meia hora em casa. A minha vida, eu saio de casa hoje e só entro daqui a oito dias. Até buscar comer, ou ver a menina, ou qualquer coisa, tomar o café. Cabia cá em cima um café. Era perto. Agora aqui é muito longe. Só vou a casa, mesmo às fogas. Só vou mesmo a casa às fogas. A seguir a você não vê ninguém. Em princípio, não. Isto mais hoje ou mais amanhã, põe também automático. Acabou. Em janeiro, o meu telógrafo apertar forma. Cheia e farta. Estou cheia e farta. Não esqueço, não esqueço. Mas fico com saudades. Fico. Fico com muitas saudades. No dia que isso acontecesse, fico com muitas saudades. E, portanto, nunca pensei em desistir porque eu gostava daquilo que fazia. E tinha responsabilidade naquilo que fazia. E fui sempre responsável por aquilo que fiz. E, portanto, ainda hoje posso dizer que tenho muito orgulho de ter sido guarda de passagem. Não há quem pense que isto é um trabalho que a gente está a ganhá-lo à boa vida. Mas a gente não está a ganhá-lo à boa vida. A gente tem que obter aqui. Porque se a gente se descuida, basta descuidar um minuto. Já fostes. E quando a gente está em casa que se está a sonhar que as cancelas que estão abertas e o comboio a passar, a gente apanha cada susto. Às duas, três horas da manhã, vinha fechava a cancela, ponha-me ali com a lanterna. Não comece bem. Não havia comboio nenhum. Acho que esta é a última passagem nilo da minha vida. Tenho 58 anos, 36 de serviço e está na altura de ir para casa. Só posso dizer que gosto muito da minha profissão, que gosto muito do que faço e que me sinto ferroviária, tal como o meu pai. Aliás, o meu marido esteve 18 anos em migrado no Luxemburgo e eu não fui ter com ele por posto muito visto. Qualquer dia não haverá mais guardas de passagem nilo. Eu sou uma das últimas. E aí Obrigado.